O Velódromo de Indéia Tuba, localizado no Parque Ecológico, já está quase pronto com as obras que integram a segunda etapa do processo. No Bloco 1, o projeto prevê 10 boxes para ciclistas com banheiro, além de ambulatório, sala de imprensa, cozinha, refeitório, dispensa, terraço e administração. O Centro de Formação de Atletas de Alto Rendimento também terá arquibancada coberta, que integra o Bloco 2, que terá cerca de 870 metros quadrados e já está com a cobertura da arquibancada colocada. Ela terá capacidade para um público aproximado de mil pessoas. Localizado na rua Miguel Domingues, no Jardim Regina, o velódromo conta com uma pista de 250 metros lineares, onde foram investidos cerca de R$ 1,3 milhão, sendo 975 mil também provenientes de convênio firmado com o Ministério de Esportes. A pista integrou a primeira etapa de obras do centro e já está pronta desde julho de 2014, quando se iniciou a segunda parte do processo. Assim que tudo estiver totalmente pronto, o velódromo da cidade de Indaiatuba poderá receber competições nacionais e até internacionais na modalidade esportiva de ciclismo.